Hoje eu tô no carralho de vaquejada Olha o carralho da vaquejada, hein? Ah, pois, vaqueirão, mano, tá aí, ó Baião com uma traia nova aí Vocês deixam nos comentários aí o que vocês acharam Fala aí, viu? O carralinho ficou bonito ou não, viu? O carralho baião Carralinho não, né? Carralhão, pode diminuir o carralho não O carralho é grande, não Fala, vaqueirão, mano, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Robson Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo do canal, viu? No vídeo de hoje eu vou estar selando o baião Tá botando a traia nova no cavalo baião aqui Bora ver como que ele vai ficar, né? Com a traia nova de vaquejada aí Bora pro vídeo, bora pro vídeo Bora ver, né, vaqueirão? Ó, que o baião vai ficar Ó, menino, já tá ficando bonito, hein? Só com uma manta só, ó Vixe, já ficou em cima, hein? Parecendo um carro de vaquejada Ó, retalho, só não pode é chover, hein, maquinão? Tomar uma chuva aí É complicado, não quero deixar a minha cela molhar, não Tem que deixar a minha cela molhar pro tanto feio, não Ave Maria, olha, vim Será que é grande? Tem que ir com o privado lá de cá, ó Você tá doido Bom, vai graúdo Olha, menino, ainda ficou pequeno ainda, a galera Olha aqui, mostra aqui, ó Será que ela é grande? Misericórdia Olha aí, galera, como é que o baião vai tá ficando Arrumado, hein? E arrumado é ele, viu? Traz, ó, me abri de mim, ó Carralão de vaquejada aí Ó, menino, o bicho tá parecendo um carro de vaquejada Parecendo um carro de esteira Dia a dia do vaqueiro Tem que fazer a propaganda, né, vaqueirão Dia a dia do vaqueiro, ó Celona nova, rei novo De baião hoje aí, ó Pra vocês verem, né? Como que o carro do baião ficou bonito, hein? Ficou bonito na traia nova aí Está parecendo um carro de vaquejada, hein? Vai vendo Vai vendo, carro do rei Ah, monstro Bota a brilha nele aqui, viu? Bora ver se o Robinho consegue botar a brilha no carro do baião aí, né? É o teste do zaqueiro aqui, é Botar a brilha no carro do baião, bora ver A sorte dele é que o baião é um professor, né, mano? O baião ensina Ajeita direito aí, Robinho Ô, menino Quem ficou bonito está aí, vaqueirão, ó Quem ficou arrumado está aí, ó Arrumado tudo, carro do baião, viu? Deixa eu ver se a chuva vai vir ali ou não Pra gente estar dando uma volta nele aí Olha No detalhe, no detalhe, no detalhe pra vocês Coisa que vocês só viram aqui no canal Dia a dia do vaqueiro, ó Ó Ó o menino Luxo, luxo, hein? Luxo Já estou montado no baião, ré aqui Estamos lá, rei, no ovo, hein? Ó o carro, olha aí Diferenciado Darısal, ninguém tá cloves, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Iutã Vamos lá Ir Quem pisa é nóis, viu Matar essa mutuca aqui Que eu tenho agonismo E ver uma mutuca chupando um cavalo Essa é uma coisa que Que me deixa contrariado Eu paro o que eu estiver fazendo Na hora pra matar uma mutuca Que tá chupando um cavalo É duro, viu A chuvinha ali Tem ralões é outro Não eu, né Senão eu vou moer a minha traia Quem pisa é nóis, viu Quem bate no viajeiro picado é nóis Quem bota é nóis Ah, vai, vai Se joga no viajeiro, menino Calo é diferenciado, meus arreio Ah, vai, vai, vai Vão, vai, vai Tchau, tchau. É galera, a chuva está chegando ali, vocês não acreditam, mas a chuva está chegando, bora voltar para trás, bora voltar. Olha os pinguinhos da chuva já. Raposo, Aquerama, está aí, o baião com uma traia nova aí, vocês deixam nos comentários o que vocês acharam. Fala aí, o carralinho ficou bonito ou não, o carralinho não, né? Carralinho não, pode diminuir o carral, o carral é grande, é porque o vaqueiro é grande, né? Quando um vaqueiro grande monta no carral, o carral fica pequeno, mas o carral é grande. Vai, ó, a carral é grande. Deixa nos comentários aí, viu? Hoje eu estou no carralinho raquejado, hein? Hoje eu estou no carralinho raquejado. Olha o carralinho raquejado aí. Olha o carralinho, carralinho diferenciado, carralinho raquejado. Mas, rapaz, não choveu, Aquerama, não choveu não. Esperando, pensando que a chuva vinha, olha pra vocês verem. A chuva não veio não. Mas já tem chovido pra ali, menino, ó. Tem pra mais de uma hora que está chovendo pra ali, ó. Chovendo pertinho, ó. E não veio aqui pra nós. Mas a nossa vem depois, né? A nossa vem depois. Tudo no seu tempo. Cada coisa na sua hora certa. O clima tá bom, viu, menino? O clima tá bom do cabanão estradado num carro alebo onde será. Em carvalhão, que gosta de pisar no miudinho, né, baião? Maião, vem aqui o seguinte, ó. Bota na corrida das golinhas, vai. Bota no curral, vai. Bota na lida no meio da manga, vai. Bota na pisadinha também, tá uma pisadinha curta, ó. Então, rela, relazinho gostoso. Bora. Bora, rapaz, ó. Bora. Ó. Ó o batidinho. Um batidinho, uma machazinha picada. Macia não, menino. Você tá doido. Bicho tá cabeçando alto, viu? Quem tem a cabeça alta é ele, ó. Fica com a cabeça lá nas nuvens. Carvalho é diferenciado, viu? Mostra o cavalo repisando aqui, pra vocês, o cavalo repisa, pisa, mas repisa é gostoso, ó. Tá? Quem pisa é ele, hein? Bora, meu baião. Vambora, baião, é, que a galera é de... De garraba. A galera é diferenciado. A galera é embalança a câmera, ó. Vai pisando. Porra que não tem nada. É uma poltrona. É uma poltrona, é uma Hilux. Uma Hiluxzinha. Ele é trotão, viu? Trotão, aqui pra vocês verem o trote dele, ó. Deixa eu ver, agora ele não quer trotar, não. Trotão, quer ver, ó. Vou ver se ele quer trotar agora. Vou deixar ele esquecer da marcha. Tirar e trotar, ó. Batendo o jajirinho, ó. Ó o trote. Ó o trote. Quem é que fala que esse carral aqui é aquele que a linha pisando aí. Espagaçando. Tá trotando, né? Dê um toquinho nos arredeiros, ó. Carral é diferenciado, mano. Carral é diferenciado. Vai no ré aqui, ó. Pensou num cavalo diferenciado? Tá aqui, vaquerão. Tá aqui, ó. Carral é banhão. Esse videozinho é um videozinho simples, né, vaquerão, mano? Um videozinho ligeiro aí, né? Tava meio que sem fazer nada ali. Falei, ó, vou botar os arredeiros no banhão. Mas a ideia era ir na manga, né? Pra tá fazendo as correrias ali. E acabou que eu não tive coragem de sair por conta que o clima tá de chuva, né? Por isso que eu não arrisquei ir lá, que... Molhar os arredeiros aí, né? Complicado. A não ser um dia que não tiver jeito, né? Nós molha. Tem nada também, não. Não é dizer que nunca vai molhar, não. Que vai molhar um dia, né? Um dia vai molhar. Mas é bom a gente tá evitando, né? O arredeiro novo. É bom a gente tá evitando de molhar. Mas é isso aí, meu, vaquerão. É isso aí. Né? Que agora a gente tava montando nele. E a chuva... Vê aí? A chuva veio, não. A chuva parecia que ia vir, né? Chegou com o vento. Como tá chegando agora também, ó. Pra vocês verem o ventinho da chuva aí, ó. A brisa da chuva aí, ó. E nós aqui de rolê no... No baião. Gostando do vídeo, vaquerama? Dá um like. Se inscreva no canal. Compartilha pra seus amigos. Dê essa moral pra esse amigo que nos fala aqui, ó. O amigo Robição. Dê essa força pra nós vir. Compartilha esse vídeo e pra todos os seus amigos. Beleza? Deixa o like. Se inscreva no canal aí, vaquerama. De repente você assiste todos os vídeos aí que eu posto. E... Esquece de se inscrever no canal. E é muito importante... Você tá se inscrevendo no canal e... Deixando um like no vídeo aí, viu? Agora você só deixa o like no vídeo se você gostar. Se gostou do conteúdo, se achou interessante... Dá um like pra nós. Dê essa moral pra nós vir. Então... Não paga nada, né? Pra tá deixando um like pro Robzão aí. Pra tá dando essa moral pra nós. Que é pro... Que é pro YouTube reconhecer, né? Que o conteúdo tem relevância. Que a galera curte o conteúdo. Que a galera... Gosta do conteúdo, né? Quando a galera deixa o like, você tá avisando pro YouTube, ó. Esse conteúdo aqui é bacana. Esse conteúdo aqui é... É top. Então, aí o YouTube... Começa... Mandar os vídeos pra outras pessoas, né? Isso ajuda demais, ó. Aumenta o engajamento, né? Do vídeo. E... E vai fazendo com que a família, o dia a dia do vaqueiro, vai crescendo, né? Beleza, meu vaqueiro? Essa moral pra nós aí. Beleza? Então é isso aí, vaqueiro. Esse vai ser no vídeo. Beleza? Vídeozinho aí, onde nós deu uma volta. Vídeo esse aí, que nós deu uma volta no carro do Baião aqui, né? Baião, vai diferenciar de tudo aí, ó. É show, viu, meu vaqueiro? É show. Nesse vídeo eu não deixei salve pra vocês, ó, queira, mas... Pensem carecidamente aí, que vocês... Deixam seu pedido de salve aí. E sempre o Robson tá lendo os comentários. Sempre o Robson deu prazer de responder comentário por comentário. Então peço a vocês um pouquinho de paciência. E deixa seu pedido de salve aí, né? Nos comentários. Que o Robson deu prazer de mandar um salve. São bem bacana pra vocês, né? É nóis, é nóis. É nóis. É nóis. Tchau.